Não há uma lista bem! Não há uma lista bem! Centenas de jovens participaram esta sexta-feira numa marcha de protesto em Lisboa contra a inação do governo em relação às alterações climáticas, gritando palavras de ordem como mudar o sistema, não o clima. Estudantes em várias cidades portuguesas manifestaram-se para alertar para o aquecimento global e para a necessidade de serem tomadas ações para o trabalho. Iniciativas que decorrem em todo o mundo e se inserem no movimento Fridays for Future iniciado pela jovem sueca Greta Thunberg. Em Portugal, numa organização do movimento Greve Climática Estudantil, os jovens exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável e acessível para todas as pessoas até 2025. O nosso objetivo para esta greve era conseguir mobilizar a sociedade connosco pelo fim aos fósseis até 2030, pela eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Nós já ocupámos as nossas escolas no Devembro e o Governo continuou a ignorar o nosso apelo, continua a proteger os interesses privados das empresas à frente das nossas vidas. Não é preciso apenas estudantes, vai ser preciso toda a sociedade mobilizar-se e lutar-se connosco. Se nós queremos parar com os fósseis, isso envolve parar o gás que é usado para produzir a eletricidade, envolve um sistema de eletricidade renovável e tem que ser acessível para toda a gente, porque a energia é um direito, não um luxo. Passámos uma década em que os mais ricos ficaram mais ricos e passámos um ano de enorme provoção às pessoas, aumento do custo de vida e quem é que enriqueceu foram os grandes grupos económicos das energias poluentes. Vemos por todo o mundo, mas também em Portugal, as petrolíferas apresentarem lucros de milhões. Ora, quando nós precisávamos de fazer a transição climática, são aqueles que nos trouxeram este caos climático que estão a ganhar. É por isso necessário que nós nos levantemos enquanto sociedade para exigir uma mudança e estes jovens mostram o exemplo dessa mudança necessária para a geração deles, mas para todas as gerações, para garantirmos que o mundo tem futuro e que nós não ficamos reféns dos maus que lhe fizemos. O Governo tem permitido, como outros governos à escala europeia, que os que nos trouxeram esta crise sejam os beneficiários da crise. O Governo não quis tocar, por exemplo, nos lucros da Galp. A Galp é uma petrolífera, pertence à economia que nos trouxe a este desastre, a este caos climático. Ao não fazê-lo, está a compactuar com este desastre climático. Depois diz que tem um conjunto de metas sempre para o futuro, sempre para a frente, mas não altera o presente. No presente, quem está a ganhar são aqueles que nos estão a fazer mal a nós e ao planeta. Lembrando as ocupações de escolas do ano passado, os jovens reafirmam que a partir de 26 de abril vão voltar às ocupações de estabelecimentos de ensino e apelaram a toda a sociedade para que se junte a estes protestos. Deixa passar! Sou um ativista e o mundo eu vou mudar! Deixa passar!